Eu não gosto de bem passada, eu gosto, que nem sushi A BOATE AZUL Você está bem? Não estamos bem Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Não estamos bem? Não, não Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul E eu sou bom pra ti, comprar carne pra ver o gosto mesmo E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 horas com você Se tu precisar nós temos carne, carne, vida e amizade verdadeira Com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 horas com você Hoje eu não tenho hora pra voltar Mássaro livre eu sou Amigos é Sombra E aí Fera, sou de bode do Sombra Prazer te conhecer em Sombra É nóis Sombra Descobri que já posso viver sem você Agora para aí, ali, de onde é que vocês vieram? Ferranópolis Ferranópolis? É Já andaram aqui alguma vez? Não Não, eu vou ligar toda a placa Ficou É nóis Ficou 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 Feito Acabou Ficou Primeira vez? Primeira vez De vocês, não do Jeepney 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 não sei Ficou Nossa, nossa, primeira vez Está tudo tranquilo, vem a Ivera da onde? Vira a Nópolis Vira a Nópolis Oi Não, mas filma a Aline Que a Aline quer dar oi Vem, 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 vem Eu vim aqui, só pra te ver Vemos aí, conhecemos o Sombra pessoalmente É uma alheia, tem que fazer uma estrada Como é que ela tem que fazer mesmo? Filmar Tem que filmar? É Tem que filmar a gachinha? Sim Todas Sombra Filmes Alcivão Olha aí, ó Sombra Filmes .com.br Tá, tudo bem Acabou teu tempo Seja membro e ajude a manter a equipe Nas estradas em busca das melhores trilhas Agora sim Vamos chegar chegando no doze Já faz, meu amigo Sombra Filmes Up Road 24 horas com você Já comeram toda carne Tinha atrasado Já faz, meu amigo Tem mais? Com o que tu precisar nós temos Carne E amizade verdadeira E amizade, é nóis Nóis Valeu, Sombra Com o que tu aprendeu a fazer churrasco? Como? Com o que tu aprendeu a fazer churrasco? Nossa Ficou bom, né? Polícia tá queimada, né? Eu sou bom pra ti, né? Na pista de bicicleta Polícia tá queimada Eu sou bom pra ti Eu não gosto de bem passada Queimada Eu gosto, ó Que nem sushi Queimada E eu sou bom pra ti Comprar carne pra fazer churrasco, né? Ah, tu conhece o negão lá de maragatas? Como é que estamos? 100% meu querido Conheço o meu faixa Meu faixa É Ô, negão, tem que levar o som Para ozimatria de maragatas, né, negão? Ó, parceiro total aqui, ó Comendo uma carninha Tomando um gin conosco E amanhã acelero aqui, ó Notuía E comprei a carne ainda Comprou a carne e botou carvão Só não fez o fogo, ó E nem salvou Acabou teu tempo Acabou teu tempo Ô, Pelizinho, para aí E aí, tu veio da onde? Veranópolis Veranópolis? Veranópolis Aquele piá veio contigo? Eu comecei que, infelizmente Chico, tá bem? Não estamos bem Não estamos bem? Não, não Ah, mas vai melhorar, cara Tem muita coisa boa Para fazer por aí Tu vai esquecer que tá Exatamente Isso é o espírito de hoje, né Isso aí, boa trilha aí Obrigado Eu vou te apresentar o rapaz Ô, vai por aqui, ó E a gente vai reto naquilo da direita lá, ó Não precisa enfiar o pé Senão não vai vir algo por cima Tu já botou o órgão por cima, né? Fala Mas tá bom É que ali é meio comprido Mas dá pra ir Ninguém ficou lá Prazer te conhecer, senhor Como é que é? Prazer te conhecer, senhor É nóis, senhor Esse é o cara Vai o cara Acabou teu tempo Mas tá no livro eu sou Aê, bom Aê, bom Aê, bom Aê, bom Aê, bom Aê Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na Zona Sul Aê, bom Aê, bom Aê, bom Aê, bom